Eu tenho muita coisa pra falar. É que a queda de qualidade do Grêmio, ela vai se justificar à medida que o Grêmio tiver as desfalques, como ele teve. Não, ou na medida que o seu oponente tiver mais qualidade. Claro, o Grêmio tá limitado em relação à exigência. Aí que tá, gente. Mas nós temos que reconhecer que o Grêmio, comparado ao Grêmio, evoluiu. Aí que tá. O Grêmio não é hoje candidato a todos os títulos possíveis, não é isso. Que bom que você diga isso. Algumas pessoas acham que o Grêmio virou o Barcelona. Ah, o Ribeiro, fala o seguinte, diz quem é que tá falando isso, cara. Fala pro Baldasso, que tá em casa, né, tá doentinho, tá... Ah, o Ribeiro de Falta me faz o Baldasso aqui, cara. É, eu tô percebendo. Então fala direto pra ele. Eu tô dizendo que o Baldasso é de açúcar? É. Tá falando? Ah, é... Cara, eu acho que fosse brilhante, Daniel, como sempre, né? O Baldasso, qualquer coisinha, tá fora de campo, descendo preservado. O João Batista Filho tá lá na Central do Esporte. Tá conosco aí, João? Sim, tô sim, Chico. Temos aqui interações, muitos ouvintes, telespectadores, participando do Twitter, como esse aqui, ó. O Fábio Farias. Indiferente do jogador, tem que ser cobrado. Jogar no Grêmio é pressão, ainda mais com a necessidade de títulos. Aqui é Grêmio, é o recado dele. Mais adiante tem um elogio. O Martins tá dizendo o seguinte, fazia tempo que eu não vi o Grêmio tão entrosado. Apesar de ter sentido muito a falta do Douglas ontem, fez um bom jogo. E por último, o pessoal tá perguntando aqui. Pergunta pro Ribeiro. O Donos da Bola sem o Ribeiro é igual ao Inter sem... Redicências. É uma boa pegadinha, né? É sem o Nilmar, né? Sem o Nilmar não dá, realmente. Pô, eu achei que era assim... Olha, não tem feito muita diferença, assim, o Nilmar fora do time. Não, mas o Nilmar vai fazer a diferença. Eu acho que tu não faz muita diferença no programa, então é isso? Porque o Nilmar não tem feito gols, não tem jogado bem. É que assim, a minha humildade, tá? Me impede de dizer exatamente o que eu acho que eu valho no programa. Tá bem. Olha só, a torcida do Grêmio, há algum tempo já, anda pegando no pé do Luan, né? Luan que, ano passado, né? Surgiu muito bem, o Luan que foi recebendo chance, ele surgiu muito bem na Libertadores, depois ele teve uma queda, ele oscilou bastante. E o técnico Filipão, ele respondeu pro repórter da Rádio Bandeirantes, Bruno Ravasoli, como trabalhar essa questão, porque o Luan, às vezes, parece ter também uma dificuldade de temperamento, né? Precisa de uma orientação melhor, nada melhor do que o Luiz Felipe Scolari, com toda a sua experiência pra trabalhar o garoto. Vamos ouvir o que o Filipão falou a respeito. Pra mim não afeta nada o que a torcida vai dizer do Luan. Eu trabalho com o Luan todo dia, vejo o interesse do Luan, vejo algumas características do Luan, algumas devem ser trabalhadas mais intensamente pra mudarmos um pouquinho algumas características, e outras não, e outras devem ser incentivadas, como é o caso do drible, como é o caso da ousadia, como é o caso do... quando ele aparece numa jogada pelo meio. Agora, nem sempre vai dar certo. E como a gente trabalha todo dia com ele, vê essa possibilidade de ele ser, muitas vezes, aquele que pode ser o atleta que desequilibra, não que a torcida... eu não respeito a torcida, não, não sei, não é isso. Mas ouço, ou faço o que não ouço, porque quando o momento... quando o momento o Luan não corresponder, eu tenho que tirar. Mas dentro do meu... da minha avaliação, ele está correspondendo, se dar dentro da avaliação da torcida, ele não está correspondendo, eu não vou ficar brigando com a torcida, e vou dar ao atleta a minha confiança. E foi o que aconteceu. O Luan, evidentemente, ainda não é um grande jogador, ele está sendo lapidado, ele está sendo moldado, ele tem um potencial muito bom, acho que ele tem recurso, embora não tenha exatamente velocidade, ele é um jogador que tem improviso, mas é claro, é normal, eu vejo assim, é normal ele oscilar desde o ano passado, agora, eu acho que às vezes ele se desliga, é um pouco displicente, mas isso é questão de orientação, ou não, né? Ou o Filipão vai detectar isso, os outros treinadores vão detectar, de que talvez ele tenha realmente esse problema, e aí vai ser ruim para a sequência da carreira dele. Agora, e é exatamente por isso que o torcedor, por vezes, vai, né? Porque parece que ele está ali, e ele mostra essa displicência, na conclusão, ou no passe, acaba se desligando, e aí o torcedor pega no pé. E ontem ele foi, embora não tenha jogado tão bem assim, foi decisivo, ele marcou os dois gols da vitória. Ele tem um problema que é o seguinte, Chico, o surgimento dele, e aí o Ribeiro usa um termo que, em alguns casos eu não concordo, mas se enquadra nesse, que é a imprensa vive de exageros. Então ele surgiu com um conceito no time do Grêmio, que foi além do que ele vinha apresentando. Ele é um jogador que tem recurso técnico, ele tem um bom drible, mas ele é um eletrocardiograma em 90 minutos. Ele é um jogador que arma um contra-ataque para o adversário perdendo uma bola, como ele é um jogador que ele pode decidir o mesmo jogo. É isso aí. Que foi o que aconteceu ontem. É isso aí. Ele foi decisivo ontem, embora ele tivesse sido displicente em alguns momentos. Acho que por vezes ele abusa demais do drible, e se ele puder, embora ele tenha recurso para isso, se ele puder ser mais participativo para o time, o futebol dele vai evoluir. Coletivo, né? Ele é bom jogador. Falta uma coletividade para ele. Claro, mas aí o Filipão, pô, o Filipão conhece esse tipo de atleta. O problema é fazer ele ficar ligado os 90 minutos. É isso aí. Às vezes ele perde a bola, fica parado. Não, ele tem que jogar para o time. Isso, isso. Ele tem que se envolver mais no time. E aí eu acho que o torcedor, ele não está errado ao avaiar o jogador. Embora, às vezes, seja um exagero. Mas tu está vendo um cara que se ele é um menino, né? É um menino, gente. É, mas é que daqui a pouco é o seguinte, ô Chico... Que menino? Não, ele... Tem 21 anos ou mais, no 1922. Para com esse negócio de menino. É um menino, Ribeiro. Menino que eu digo na questão até maturidade, não idade cronológica, tá? Não, não é isso. Hoje em dia os jogadores estão... Não, não, não generaliza. Não, não, não tem menino com 25 anos, que não amagreceu ainda. Deixa assim, ó. Eu só assisto... Para dizer que um cara de 21 anos não é um menino, pelo amor de Deus. Não é mais, não é mais. Olha aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa para vocês, e eu peço licença aos telespectadores, porque muitas vezes, injustamente, sou taxado de um chato do programa. Quando tu já vai te defender disso, a gente já sabe que tu vai ser o chato de novo. Não é que assim, ó. Não adianta muito pedir desculpas. Esse torcedor que reclama, ou pede mais o Luan, ele está enxergando o que está acontecendo. Sim, sim. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Luan, é evidente que ele tem ferramentas. É evidente que no grupo do Grêmio, o Luan, para mim, até tem que jogar. Porque ele é um jogador que tem qualidades. Ele tem... Na verdade, sim. Ele é um projeto de bom jogador. Mas ele é reserva hoje do time do Grêmio, não é? Bom, pois é, mas tudo bem. Então, tu vê que eu já estou... Mas é uma pela alternativa. Eu já começo elogiando o jogador. Agora... Ele é uma pela alternativa. Agora, tem uma coisa que eu já falei aqui, tá? E ela é... Ela fica acensuada a cada jogo do Grêmio. O Luan não sabe finalizar, tá? Assim como o Dudu, que hoje está no Palmeiras, também não sabe. É, ontem ficou bem claro isso. Não, ficou bem claro. Aliás, eu... Inclusive, de cabeça e com o pé. Eu pediria ao Paulo Pires, nosso editor, se pudesse repetir os gols do Luan... Ele estava passando até agora, não sei se tu reparou. Não, tá, mas é que como o Daniel parece que não quis ver de novo... Então, assim, presta... Não, 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 presta atenção. O cara faz um gol de finalização... Se você prestar... Ele está dizendo que o cara não sabe chutar. Não, ele não sabe chutar. Ah, pelo amor de Deus, você pode ser definitivo com isso, Luan. Ele já fez gols de fora da área, de falta. Pô, se eu fosse definitivo, eu pedia para ele ser vendido, tá? Não sou definitivo, tá? Nossa Senhora. Então, reparem, reparem nos gols do Grêmio. A cabeçada dele é mal feita, tá? Ah, é? Ele cabeceia no goleiro que falha e boia a bola para dentro do gol. Ó, Luan. Outra coisa, o gol que ele fez... Lamentável, viu, Luan? Fez dois gols, lamentável. Olha, eu exposto... Não adianta ser irônico, porque eu estou falando sério. Não, não. Eu acho que o Felipão tinha que substituir quando ele faz o segundo gol, inclusive. No segundo gol, vocês reparem que ele faz o drible, ele se limpa do goleiro mostrando qualidade. Aí, o que que lhe falta? Como ele não tem a perna esquerda nem para subir no ônibus, ele tem que se entortar todo. Mas que sorte, hein? Ah, não, olha. Ele tem que... A cabeçada mal feita, Ribeiro. Ah, olha, pelo amor de Deus. Cara, eu estou falando do segundo lance. Ele tem que se entortar. Não, mas tu falou do primeiro. E agora tu está falando do segundo. E tu pediu para mostrar o primeiro. Nós estamos mostrando. A cabeçada fraca e em cima do goleiro. O goleiro falhou, tá? Terrível. E vamos começar aqui. Como não se deve cabecear. Mostra esse lance do Luan. E outra deficiência dele, ele cabeceia com o olho aberto, o que é um problema, né? E esse lance aí, ó. Olha, repare. Ribeiro do goleiro. Olha, ele tem que vir. Olha o tempo que ele perde para botar a bola para a perna direita. Se ele tiver com a perna esquerda, ele faz o gol em dois segundos antes. Tu sabe que ele fez o gol, né? Mesmo... Tem que atuar criticando o cara que era com o suco, ele fez o gol igual, né? Ele chuta em cima do zagueiro. Ah, mas lamentável. Ele teve uma sorte. E a bola não entrou, né? Ele chutou no único lugar que ele podia chutar. Não, a bola não entrou, né? Porque ele chutou com a perna direita, porque ele não tem a perna esquerda, rapaz. Isso eu concordo contigo agora. Então deixa eu falar. Ele tem sérias deficiências de fundamentos, tá? E eu espero que a comissão técnica, que tem além do Felipão, um Ivo Vortman e um Murtosa, estejam enxergando que esse rapaz não sabe chutar uma bola igual. Tá, primeiro agora respira. Respira e reflete conosco o seguinte. O cara fez dois gols e tu tá dando um pau na conclusão dele. Sim, porque ele concluiu mal as duas vezes. Nossa, lamentável. Ele tinha que sair do time por isso. No primeiro tempo ele perdeu dois gols feitos. Feitos. Mas ele participa. Ele erra gols. Mas depois ele faz, Ribeiro. Não faz toda hora. Quantos gols tem o Luan no campeonato? Não tem jogado, Ribeiro. Quantos gols tem? Então não me usa esse artifício. Ele é o artilheiro do time. Voltão de baldaço. Ele é um dos artilheiros do time. Voltão de baldaço. Vem com a informação. Ele é um dos artilheiros do time. Não sei exatamente quantos gols ele tem, mas ele é um dos que mais... Vem com a informação. Três no gauchão. Vai muito bom. Mas o Grêmio tem dividido os artilheiros. O Grêmio não tem um artilheiro. Eu acho que o Filipe ontem que... Tá certo. Ele tinha um antes de ontem. Ele tá com muitos gols. Mas é que assim, o Brian não tem, o Douglas não tem, o Juliano tem acho que três ou dois ou três também. Eu estou analisando uma questão pontual e na verdade eu estou pensando... Tu tá discutindo o jogador que é uma alternativa, Ribeiro. Eu estou pensando no melhor. Eu não estou dizendo que eu tenho que tirar... Pelo contrário, eu estou dizendo que eu acho que o Luan tem que jogar. Só que eu não vou mascarar uma realidade. O jogador, ele não sabe chutar. É que tu tá dando uma ênfase. Como se ele tivesse que sair da cidade? Calma. Eu sou enfático porque eu quero dar a devida projeção e importância ao que eu acho que é um problema pra esse jogador. E é um problema gravíssimo. Tu não tá errado totalmente, Ribeiro. Só que a forma como tu tá tratando isso é que esse jogador não tem condição. Mas eu acabei de dizer que ele tem que jogar. Não, não, não. O problema... Não, na conclusão. Tu diz que ele não sabe chutar uma bola. Exatamente. Ele não sabe chutar uma bola. Aí tu tá sendo definitivo. Tu dizer que ele não sabe chutar uma bola... Não sabe chutar. Não sabe chutar. Infelizmente, Luan, infelizmente, tá? E ó, aqui ó, eu tô querendo te ajudar. Tá? Ó, nunca tenta me ajudar. Quer uma sugestão? Valeu. Se o Filipão, o Lurtosa e o Ivan não estiverem fazendo isso contigo, pede, professor, deixa eu fazer o paredão pra fortalecer a paredes pernas. Ribeiro Neto tá ajudando o Luan, o Luan tá se afogando. Deixa eu treinar, deixa eu treinar, deixa eu treinar, deixa eu treinar, entrar com bola dominada na frente do goleiro pra ver se eu aprendo a fazer o que que é, alguma coisa na frente do goleiro. O Luan, eu vou criar o cenário... Faça isso pelo teu próprio bem, tá? Se não estou fazendo contigo, tu seja proativo e tente melhorar nisso aí. Eu vou criar o cenário, o Ribeiro Neto tá num barco e o Luan tá se afogando. Aí o Ribeiro Neto que quer ajudar o Luan, joga um saco de supermercado no mar pra ele tentar salvar. Ah, essa ajuda aí não precisa. Um saco de cimento, né? Ah, pelo amor de Deus, né? O João Batista Filho falou com o Luan depois do jogo ontem, pode nos dar mais detalhes até sobre o que que o Luan disse pra ele. Fala aí, João. Exatamente, Chico. O Luan, na partida contra o Cruzeiro, ele perdeu o pênalti, eu estava atrás da goleira pela Rádio Bandeirantes. Ele sentiu demais aquela situação de ser vaiado. Inclusive teve um escanteio que era pra ele ter ido cobrar. Ele não sabia que era pra ele ir cobrar, ele ficou todo perdido, tiveram que empurrar o Luan até lá. Ele, ontem, depois do jogo, eu fiz questão de perguntar isso pra ele na saída do gramado. Ele falou assim, o fato de não ter sido vaiado, eu percebi que eu errei o gol e a torcida não me vaiou, me deu uma tranquilidade muito grande pra conseguir marcar os dois gols no segundo tempo. E o Juliano, que foi o representante, o jogador que conversou conosco na zona mista, falou exatamente o seguinte, ele disse, olha, a gente sabe todas as dificuldades, entre aspas, do Luan por não ter tido base. Ele surgiu já a partir dos 20 anos na Catando Vence. E isso prejudicou um pouquinho ele. Ele tá melhorando, é um talento nato, um guri muito puro e que nós estamos tentando ajudá-lo de todas as maneiras. E o fato da torcida não ter vaiado o Luan foi fundamental e comemorado também pelos jogadores. J.B., como sempre. Então vocês observem que é um jogador que tem defeitos gravíssimos de base, né? E ele já veio velho pra cá, tá? Ele veio com 20 anos. Então, os defeitos claros de fundamento estão escancarados. Infelizmente, eu não tô aqui pra passar a mão. Pelo contrário, né? O cara que pensa positivo vai ver, não, o Ribeiro tá vendo algo que pode melhorar. Então, é muito mais fácil e é mais difícil isso, né? Porque, na verdade, o oportunismo de alguns, tá? O que eles falam? Ah, o cara fez um gol. Ah, o cara tá arrebentando. Ah, o cara fez dois gols. O cara salvou. Ah, o Ribeiro, eu faço essa escadinha aí, Ribeiro. Eu deixo isso para os que não entendem. Tá, então eu só vou te fazer um pedido. Tu não faz essa escadinha aí que não é legal. Que escadinha do que é? Não, não, não é legal. Tu tá tentando criar... A ideia de que eu e o Chico somos eufóricos com o futebol do Luan e tu é o único correto na história. Não faz isso que não é legal. Não, não, não. Não é legal. Não é legal, né, Ribeiro? Não é legal. Porque tá sendo 8 ou 80. Nenhuma coisa nenhuma. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Tu, por exemplo... É que com relação a nós, tu tá dizendo que nós somos 80 e tu é o meio termo. Tu é o ponderado. O detalhe é o seguinte... Nós estamos exagerando. Claro, vocês estão. E não é verdade. O outro problema que eu vejo nesse jogador e que é importante é o temperamento. Ele não é um jogador ativo no jogo. Tu pode ver, ele é um cara muito quieto. Ele é muito fechado. Ele é na dele. Sim. Né? Ele precisa do cara. E aí a importância do Juliano, quando tiver esse tipo de situação, de encostar nele pra passar tranquilidade. Porque daqui a pouco tu comete uma gafe e isso acontece com todo mundo. Dota é nossa. Pô, cara, já me arrebentou numa transmissão, velho. Tu fica com o teu psicológico lá embaixo, teu emocional explode numa hora pra outra. Perdeu um pênalti. E tu imagina um cara que tem 30, 40 mil pessoas numa determinada situação, vendo perder um lance. É por isso que eu fico com a frase que era o Michael Jordan que falou, né? Ou foi o Tiger Woods. É incrível, cara. Agora, é incrível, quanto mais treino, mais eu tenho sorte. Essa é uma boa comparação. Já vi atribuírem ao Pelé essa também. É uma boa comparação. Quando o Pelé, na rua de Javari ainda, treinava e ele ficava após o treino, treinando uma única jogada. Ele pedia...